Bom, seguinte, rapaziada, eu ia dar aquela adiantada, tá? Mas eu vou mostrar algumas coisinhas aqui pra vocês. Primeiro de tudo, resistência ali de um esquema pra me assassinar. Ainda não sei nenhum agente, tá? Mas a chance é só 5%. E eu sei que essa idade ali é em 20. Então tá quase tranquilo disso aqui, tá? Eu tô dando esse voeio ali no meu Mosby Master. E eu acho que isso aqui deve ser o suficiente pra gente se manter aqui tranquilo, né? Vamos ver aqui o conselho. Positivado ali com ele, tá tranquilamente. Enfim, uma coisa que eu reparei aqui é vindo aqui no Reino Abissínia. Eu tenho aqui a possibilidade de vir aqui, contrato feudal. E o que acontece? Eu botei aqui declaração de guerra sancionada, tá? Ou seja, vassalos podem declarar guerras independente da minha autoridade da coroa. Ou seja, dessa forma daqui eu consigo fazer com que os meus vassalos se expandam sozinhos. E eu acho que eu vou fazer isso aqui com, na verdade, quase todos, velho. Eu vou fazer aqui com alguns. Por exemplo, botar esse daqui. Beleza? E em contrapartida eu vou aumentar ali as minhas taxas, tá? E reduzir ali as minhas levas. De certa forma, isso aqui não é considerado um ato tirano. Então tá tranquilo. Direitos de fortificação. Isso aqui faz com que o meu vassalo ganhe mais um nível de forte, né? Reduz ali o custo das construções. Só que eu ganho 5 ali de custo de construção. Ou seja, eu não quero não. Pra ser sincero, esse daqui é o único mesmo assim que me interessa, né? O restante, não. Tá? Mas enfim. Eu vou fazer isso aqui com todo mundo. Beleza? Isso aqui vai demorar. Mas pelo menos assim eles conseguem se expandir sozinhos. Beleza? Bom, de qualquer forma a gente vai fazer aqueles 300 ataques aqui de uma vez, tá? Inclusive por esse cara aqui agora ter a possibilidade de atacar ali sozinho, provavelmente ele vai fazer ali alguns ataques nessa região aqui também. Nossa próxima perk. Vamos lá, controle absoluto. Só pra ter uma noção, eu já tenho aqui num nível muito alto, né? De stewardship. 17 domínios ali disponíveis pra gente. Eu tô ganhando 150. Quando eu faço isso daqui, eu vou pra 166. Beleza? Beleza. Tá, eu descobri um agente aqui no plano pra me assassinar. Esse daqui é um cara rival. Beleza? Eu vou prender ele e eu vou matar. Ah bom, aqui até desbandou já. Esse daqui era inclusive o cara que eu tava querendo assassinar, não é não? Dá pra torturar ele, beleza? Ele é da minha família? Não. Então tranquilo pra fazer isso, velho. Tá, eu vou perder... Eu vou ganhar dread ali, beleza? E eu vou perder 94 ali de stress. E eu posso acabar descobrindo um segredo. Bom, eu tenho ali 88 de dread, tá? A família dele obviamente vai ficar pistola comigo. Ele tem muita família? Não. Não, é de boa. Então vambora. Bom que eu ganho 100 ali de dread, então deve ser melhor esse daqui. Bom, de qualquer forma, vamos lá, velho. Vou fazer aqui elas 340 ali invasões. Nesse caso daqui, eu tenho uma truce com eles até dia 16 de dezembro de 1224. Tá, então essa parte aqui vai demorar. De qualquer forma, vamos lá então. Não tem porquê não atacar eles aqui por ducados, tá? Porque essa área daqui é pequena. Então não existe lá tanta coisa aqui pra gente se preocupar, não. Vamos lá. Vamos lá declarar guerra contra todo mundo. Esse daqui já é árabe, sabe? Então declarar guerra contra ele já é declarar guerra contra o cara ali de cima, não é não? Só pra eu ter uma noção. Não, por enquanto não. Ah, tudo bem. Eu vou deixar ele pra depois, tá? Não vou atacar ele aqui agora, não. Vamos só pegar essas regiõezinhas daqui então. Isso aqui na verdade não precisa nem ser um condado. Nem ser um ducado, né? Pode ser um condado mesmo. Eu tô dando uma olhada aqui só pra saber se eles têm mais do que... Vamos no reino aqui mesmo, de Adar. Enfim, mais do que 10 mil soldados. Se eles tiverem mais do que 10 mil, eu não vou atacar. Engraçado que tem duas regiões aqui chamadas Tanaquil. Esse daqui, por exemplo, tem 13 mil, então eu não vou atacar ele não. Tá? Isso aqui é por causa dele ter uma aliança com alguém lá em cima. Ah, não, dá pra atacar sim. Vamos atacar. E por causa disso eu vou focar nele primeiro. Vamos lá, chamo todos os meus sectas ali. Bom, é o meu vassalo e o reival, o Zamar, que tá tentando me assassinar, beleza? Então eu posso fazer o seguinte aqui com ele. Aprisioná-lo não dá. 0% de chance. Ah, porque ele é meu reival. Ah, isso aqui é meio roubado, velho, pra ser sincero. Tem algumas coisinhas daqui que... Hum, esse cara aqui me prejudicou. Ele utilizou ali o contrato feudal, né, pra direitos de fortificação. Só porque o cara meu reival não consiga aprisionar ele, velho. Ah, que bosta. Enfim, agora eu tô ganhando 192 ali, né? Bom, de qualquer forma, vamos reunir todo mundo aqui. E vamos atacar eles aqui embaixo. Tá, o Zoma ali morreu. Ok? Interceptados. E, bom, pegar isso aqui é bem rápido, né? Inclusive, esse cara daqui é de 40. Tem como botar... Bom, vou botar isso daqui mesmo. Tá? Por causa ali do... Da arma de circo. E, beleza? 100%. Não preciso nem me focar lá no cara lá de cima. Beleza? Bom, que assim seja. Só pra ter uma noção. Isso aqui é um outro reino, tá? De Adal. Que ninguém tem ainda. Então, a gente vai pegar todas essas regiões daqui. E aí, a gente faz o reino e dá ele pra alguém, beleza? Vou pegar essa região daqui agora. Eles provavelmente vão querer atacar a gente ali. Mas, tranquilo, tá? 6.200 soldados apenas. A gente deve conseguir aqui ganhar dele tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Inclusive, foram todos devastados. Ok. Tá, tive gêmeos aqui, na verdade. Neto gêmeos. Que são excelentes. Excelentes mesmo. Ok. 100%. Vamos lá. Agora tem essa região aqui de baixo pra gente pegar, né? Vamos ver aqui nos títulos de reinos. Aqui, por enquanto, ainda vai demorar um pouco pra eu conseguir. Bom, aqui é fácil de pegar, tá? É só a gente terminar aqui esse forte e aí vai. Agora, esse cara daqui, que eu vou ter que... Hum, é. Eu vou ter que pegar esse cara daqui pra eu poder declarar... Pra eu fazer esse reino daqui, tá? Senão vai ficar meio complicado. Enfim, aqui já foi 100%. E agora falta esse cara daqui de baixo. Ok. Eu vou tornar essa minha vassalha aqui a minha mão direita. Aumenta meu controle ali. Beleza? Tá tranquilo. Perdi um conselheiro, tá? Então, vamos lá. Ele era meu Marshall. Provavelmente eu tenho um Marshall aqui tão bom quanto... Deixa eu dar uma no dia. 26. Tá, tá bom. Antes de coarraio aqui, pode ser esse cara. Mestre da caçada. Esse daqui, que é excelente. Bom, aqui a gente já tem 79%, tá? Qualquer outra barronia aqui que eu pegar deve ser o suficiente. Se não for... Bom, esse cara daqui já tô quase 100%, né? Vamos parar, velho. Não tem mais por que eu ficar nesse voei aqui, não. Beleza? Beleza? 100% tá? Meus reivais tão tudo morrendo. Que delícia. Vamos lá, enforçar nossas demandas. Que assim seja. E falta apenas esse último daqui. Agora, essas regiões daqui... Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ducados, beleza? Dá pra criar aquele título. Se eu não me engano, esse aqui também dá pra gente criar. E aquele ali quase dá, velho. Só não dá por causa desse cara daqui, tá? Que não dá pra declarar a guerra. Agora, por reinos. Vamos lá. 4 e aqui... Esse aqui já é 4, tá? De uma vez. Dá pra eu fazer isso aqui logo. E eu vou dar ele pra alguém. Pode ser pra esse meu filho daqui. Não tem problema, não. Todos esses condados, mais o próprio reino. Esse reino aqui de cima vai demorar um pouquinho pra eu conseguir alguma coisa nele, né? Opa, 100% já. Tranquilo. Enforça nossas demandas, que assim seja. E pro dono desse reino daqui, eu volto a dar essas regiões. Onde é que tá? Garantindo títulos. Beleza? 1, 2 e 3. Beleza, banda, tudo. E vamos lá continuar esses ataques, tá? Aqui tem um outro reino pra gente fazer. São apenas 5 condados. Aqui são 7. Esse daqui são 10. Tá? Dá pra eu atacar aqui essa menina. Menina, aliás. Conseguir tudo ali dele. Reino de... Ah, tá. Ele tem só 1.800. Tranquilo. Vamos atacar esse aqui, então. Esse daqui também, tá? Não precisa ser pro condado, não. Pode ser pro docado. Oh, pode ser pro condado. Esse aqui é o reino de Blêmia, tá? Eu não vou focar nele aqui agora, não. E esse daqui. Deve ser o último, tá? Mas não dá pra eu declarar uma guerra ali contra ele. Só pra ter uma noção, então. Eu vou pegar 3, tá? Se eu não me engano, aqui é 1, 2, 3. E vamos ver se isso aqui é o suficiente. Seria de mais 6, tá? Não é o suficiente. Então eu vou ter que declarar ganhar os árabes também. Tá? São só 10 mil ali. Ele tá endividado. Então provavelmente eu devo conseguir aqui essa parte tranquila. Vamos lá. Por um reino. Não, lá em cima. Vamos lá por um reino. Eu quero o reino de Atar. Beleza? Beleza. Agora atacar os árabes, velho. É meio complicado, tá? Porque existe a possibilidade aqui da gente se lascar muito nisso. Tá? Então por enquanto eu vou chamar apenas os meus sectas mesmos. Eu vou tentar pegar aqui todas as regiões deles tranquilamente. E ver aqui se essa guerra vai se estender para algo muito maior. Mas eu acredito que não. Enfim, tem como botar aqui. Como que esteja foco em cerco. Então vamos lá. Vou pegar a capital deles. Não vamos preocupar muito com eles pegarem ele não. Tem um steel chip aqui para a gente colocar. De 28. Tá ótimo. Beleza? A capital deles pega. 53 ali. Se eu derrotar o exército deles, deve ser o suficiente aqui para acabar a guerra. 100%. Beleza? Enforçaram nossas demandas. E agora vamos lá. Eu vou vir aqui para cima. Opa! Tem 14 mil soldados ali já. Tá? Então é uma região um pouquinho mais chata. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu botar todo mundo aqui em Afor. E vamos chamar nosso exército ali. Ok. Veio aqui. Vamos lá. Deixa eu botar mais alguns. Calma aí. Ah velho. Vocês estão de sacanagem. Dois só. Ah tá. Estou começando a melhorar. Beleza? Vamos ali atrás de overseer. Beleza? Se eu não me engano isso aqui me dá mais steel chip. É. Mais controle e mais marshal. Beleza? Daria para eu continuar aqui. Mas como eu não estou focando muito em exército. Eu não vou focar não. Eu vou focar aqui em learning. Tá bom? Vamos vir aqui para esse aqui para aumentar um pouquinho a nossa saúde. E vamos lá até o traço de escola. Ok. Com 30 mil aqui já é o suficiente. Não precisa de mais soldados que isso aqui não. Vamos para lá. Ele que resolveu ir para 55 mil de qualquer jeito. Enfim. Eu não tenho mais um médico da corte. Então vamos procurar um novo. Se tiver um bom aqui. Eu coloco. Bom. Tem um aqui que é good. Né? Tá bom. Pode ser. E bom. Atacar aquela região deles ali é bem tranquila. Né? Só para ter uma noção dessa guerra daqui como é que está. São 21 mil soldados. E essa daqui? 12 mil apenas. Então está tranquilo. Vou derrotar todos eles ali agora. Beleza? E agora é só pegar ali a capital deles. Também é tranquilo. 100%. Enforça ali as nossas demandas. Tá bom. E agora é só a gente pegar aqui embaixo. Inclusive deixa eu ver onde é que estão os exércitos deles. Em lugar nenhum. Tá ótimo. Tá? Aqui só estou vendo velho. Que por exemplo. A capital deles é ali em cima. Tá? Mas vamos pegar aqui primeiro os territórios onde a gente precisa. Eu só queria fazer o seguinte. Eu queria desbandar aqui meu exército. Que não é necessário. Sabe? Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu modificar isso daqui. Vamos pegar aqui todos os nossos sectas. Beleza? Selecionar esse daqui. Tá? Porque ele é bem caro. Vamos separar aqui novamente. Só que dessa vez eu vou separar todas as minhas levas. Tá? Beleza? Todas as levas aqui separadas. Fica apenas os campeões. Então vou selecionar esse daqui. E desbandar o exército. Assim que o jogo. Beleza. Tá? Porque agora fica só. Ô velho. Tá dando umas engasgadas aqui o jogo. Enfim. Agora fica aqui todo mundo unificado. Beleza? E eu vou colocar aqui o Caracarabon de Ciro. Bom. Vamos lá. Vamos pegar aqui essas regiões que eu estava querendo. E vamos lá. Aposta aí. Aqui é tranquilo de pegar velho. Apesar dele ter uma alta capacidade ali de forte. A gente consegue tranquilamente né. Por causa dos nossos trebuchetes. Enfim. Conseguimos aqui o primeiro. Vamos atacar aqui agora. Beleza? Já peguei essa região. Vamos pegar aqui agora. Aqui está tendo uma revolta tá. Mas é praticamente insignificante para mim. Vamos só continuar aqui pegando tudo que a gente conseguir. Vamos fazer uma festa aqui também. Depois de vários setbacks né. E derrotas humilhantes. A cruzada. Chamada por. Pelo Papo Urbanos. Para conquistar Jerusalém. Resultou numa falha ressonante. O problema de infieles não é nenhum problema para a gente. Bom. Pegamos essa região daqui. Vamos lá terminar de atacar ali a revolta. Por questão eles vão querer pegar o nosso cerco ali. E isso aqui me prejudica. Fazendo o resto. É só a gente continuar aqui pegando essa região. Bom. Eu quero logo acabar com essa guerra daqui velho. Para eu já conseguir montar um reino aqui. E dar ele para alguém. Porque agora estou começando a ficar ali negativado. Nos meus. Meu dinheiro velho. Eu não quero isso. Vamos lá chamar uma caçada. Tá. Mesmo que não vá me influenciar tanto ali não. Porque eu tenho 11 mil ali de reserva né. Beleza. 50. Vamos lá. Só vou ter uma noção cara. Meus objetivos de guerra aqui. Mais um vassal rival morreu. Tá. Meus objetivos de guerra aqui ainda não foram concluídos né. Então tem que esperar mais um pouco. Agora eles já foram concluídos. Tá. Então está começando a aumentar ali. Tudo bem. Agora é só a gente esperar mesmo. Vou pegar essas duas regiões dali. E aí. Acaba-se de vez. Ok. 80. Vamos lá. Learn the job. Só para ter uma noção. Eu perdi um aqui de Spymaster. Deixa eu só revogar ele aqui. Tá. De 23 para 22. Eu prefiro de 22. Porque ele tem 100 ali de opinião comigo. Tá. E nos demais. Vamos lá. Só para ter uma noção aqui. Foco em medicina. Learn the job. Vamos lá. 17, 21, 44, 16, 36. Se eu fizer isso daqui. 24, 26, 49, 20, 46. Beleza. Então a gente vai ler o traço de Scholar. Beleza. E provavelmente até um inteiro de corpo. E aqui eu só estou esperando mesmo que ele chegar em 100, velho. Está aumentando ali gradativamente. Mas eu acho que eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar alguns castelos aqui. Só para melhorar essa nossa condição. Beleza. Acho que isso aqui deve ser o suficiente para chegar ali a 100%. Beleza. 100%. Força nossas demandas. Que assim seja. E bom. Existe aqui uma opção para matar Nanaculho. E o prisioneiro e vassalo. Enfim. Vamos desbandar aqui nossas topas. E vamos dar uma olhadinha para ver se eu já consigo formar esse reino. Já. Criar o título. E vou garantir ele para alguém. Pode ser para outro filho na verdade. Ou não. Vamos ver aqui outra pessoa. Isso. Que tenha todos os traços congênitos. Perfeitos. Bom. Toda aquela região ali vai para ele. Tá. E eu fico ali com 16 de 18. Eu ainda não sei por que 16. Tá. Alguma coisa aqui eu herdei. Não sei o que. Mas aconteceu. Eu estou com os meus vassalos acima do limite. Tá. Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa parte. Eu estou com um vassalo acima do limite. Vamos olhadinha em reinos aqui. Tá. Que dá para eu doar. Esse daqui eu já doei. Já doei. Já doei. Já doei. Beleza. Esse aqui também. Esse daqui pode ficar com alguém. Nenhuma região aqui me interessa não. Vamos lá então. Procurar alguém aqui também. Tenha todos os traços congênitos bons. Beleza. O reino de Zau. Ele pode ficar com ele. E resolve o nosso problema. Vamos na peregrinação. E beleza. Virei ali o milagreiro. Tá. E agora. Só para ter uma noção. Tem mais uns dois reinos aqui. Né. Para a gente focar. Então. Vamos lá. Né. Esse aqui para a gente declarar guerra. Beleza. Por ducado. Ou condado. Não. Por ducado. Então. Vamos lá. Esse aqui não dá porque é uma truce. Beleza. E eu acho que eu não consigo mais também nenhum daqui. Esse daqui. Por outro lado. Tem o de Yur. Beleza. Que dá para a gente atacar ele. Então eu vou fazer isso daqui. Ali embaixo. Dá para a gente declarar guerra também. Pelo ducado. Mas não. Vai ser pelo reino mesmo. Para pegar todas aquelas regiões. Deixa eu ver se dá para eu atacar esse cara daqui também. Não. Eles já estão muito distantes. Né. Então não rola. Então tudo bem. Três ali. Vamos embora. Vou começar com esse aqui de baixo. Tá. Ok. Fizemos ali uma nova fascinação cultural. Vamos dar uma olhadinha. Nossos menarmos aqui podem ficar infinitamente mais fortes. Né. Então a gente vai se aproveitar disso daqui. Vamos começar a colocar aqui o cavaleirismo. O cavaleirismo. Tá. Porque. Crianças né. Depois que elas terminam a educação marcial. Elas vão começar a ganhar ali. É. O traço de estudante né. De traços. De cavaleiros. O que pode nos ajudar bastante. Ainda mais porque. Se eu não me engano. O meu herdeiro aqui. Ele tá. Eu tô fazendo um filho ali com foco marcial. Eu posso virar um jornalista aqui também. Hum. Isso aqui é interessante. Mais um de learning. Se eu virar ali atlético. Nesse caso. Eu ganho saúde. Eu prefiro ganhar saúde na verdade. Então vamos lá. Agora vamos atacar eles aqui. Beleza. Tem um cara aqui que é muito bom. Na parque de cerco. Então. Que seja. Ok. Mais uma menina aqui virou já adulta. Então vamos lá. Deixa eu ver quem mais aqui dá pra gente. Educar. Essa menina aqui já tô educando. Deixa eu ver esse cara daqui. Não. Não dá. Bom. Uma ciência. A gente se perda. Beleza. 100%. Vamos lá. Essas nossas demandas. Ficou meio repetitivo né velho. Aqui as coisas que eu tô fazendo. Tipo. Já não tem mais tanta necessidade. Vamos ver se eu consigo atacar eles ali. Não tem mais aqui tanta necessidade de eu mostrar pra vocês. Porque é mais do mesmo. Então. Meio que. Sanction. Loopholes. Beleza. Porque. É aquela. A gente não tá mais tendo nenhum desafio aqui. Propriamente dito. Tá. Bom. Aqui são. Vamos ver se eu consigo derrotar eles. Não. Volta. Certo. Mas eles perderam 5 vezes mais tropas do que a gente. Mas deixa eu fazer aquela parada ali. Tá. Vamos melhorar aqui todo mundo. Beleza. Vou gastar aqui todo meu dinheiro nisso. E criar um novo secta. Claro. O único que eu não fiz ainda velho. Foi aqui os footmen. Tá. Que eu vou fazer logo. E já era humorizados. Eles counteram os spearmen. Tá. Tá ótimo. Vamos colocar aqui então. E botar ele no máximo também. E agora é tranquilo tá. Eu sei que eles vão. Aqui tá indo pra outro canto. Lá no fim do mundo. Vou fazer um grande rito. Ganhar mais ali perks. E esse daqui eu acho que é pra cá que ele vem né. Posso ganhar ali diplomacia. Ou seeker of knowledge. Nesse caso daqui. Diplomacia já não me ajuda mais em nada né. Não. Não me ajuda mais em nada. Então. Acho. Não. Isso aqui ajuda. Mais prestígio. Tá. Eu vou querer essa perk sim. Vamos firme aqui. Me dá mais um de dread. 1% de dread né. A cada um de dread. Ou melhor. 1% de prestígio a cada um de dread que eu tiver. E eu tenho 95. Ou seja. Eu ganho praticamente 100%. Vamos lá. Aqui eu vou chamar todos os meus sectas. E beleza. Com esse cara daqui. Já formado. Eu acho que eu vou mandar todas as minhas tropas pra cá. E dá pra eu atacar eles ali. Tá. Essa aqui é uma região defensiva minha. Beleza. Essa aqui é a melhor que eu tenho pra ataque. Seria esse cara daqui. Mas ele já tá focado. Tá. Então eu vou deixar ele aqui mesmo. E vamos lá. 53 ali de vantagem. Acho que é tranquilo daqui da gente derrotar eles. Bem. Bem tranquilo. E agora dá pra gente atacar ali aquela região. Tá. Vamos pegar essa aqui primeiro. Porque senão tem atrição pra lá. Beleza. Concluído. Vamos pegar ali a capital. Deve ser o suficiente ali. Bom. Eles vão atacar a gente aqui. Beleza. Essa área daqui não dá mais pra eu voltar. Então vamos ficar aqui mesmo. São 4.500 agora. Tá. Mas pode ser aqui. Que eu ganhe. Tá. Porque eles quase não tem suplementos aqui. E eu ganhei. Tranquilo. É por isso que é sempre bom atacar aqui com os sectas. velho. Porque a gente tá numa região desértica. Então não tem o menor sentido aqui. A gente fazer. Beleza. Bom. Vamos garantir aqui. Ué. Adal. Eu não dei Adal pra ninguém ainda não. Eu jurava que eu tinha feito isso. Tá. Vamos encontrar um cara aqui. Pode ser esse cara daqui mesmo. Velho. Eu tenho certeza que eu dei ali o. Esse reino pra alguém. Esse aqui ainda não dá pra gente fazer. Tá. Tinha certeza absoluta. Absoluta. Bom. Enfim. Vamos lá de volta então. Vamos dar essa região ali pra esse cara. Tanto que essa região daqui nem é minha. Tá vendo? Sei. Sei lá velho. Sei lá. Ah. Paciência. Vamos terminar logo essa outra guerra aqui também. Só pegar essa região. Eles já tão quase morrendo aqui. Tá. Por causa de falta de suplementos. Então tudo bem. Opa. Gourmet. Parece que eu posso aqui provar várias variedades diferentes de comida. E eu ganhei um root boost ali. Uma melhora gigantesca na minha saúde. Então tudo bem. Não tem porque eu rejeitar isso. Vamos fazer uma comunhão mística pra ganhar mais lânia. E beleza. A capital deles foi pega. Mas vamos continuar aqui pegando os castelos. Com a nossa última ali. Traço de Scholar. Beleza. Depois eu venho aqui nos estudos anatômicos. Eles vão atacar a gente ali. Mas a gente consegue derrotar eles tranquilamente. Por causa do profissionalismo do nosso exército. E bom. 100%. Forçar nossas demandas. Forçar tudo. E depois eu vejo aqui. No reino. Tá. Eu vou atacar esse daqui e esse daqui. Beleza. Galerinha. Vamos ficar por aqui então. Tá. No próximo episódio eu mostro pra vocês aqui. O ataque ao Império Árabe. Que ele já se formou ali. Tá. E provavelmente. Eu já devo conseguir atacar eles aqui. Por esse reino também. Certo. Certo. Então é isso aí. Beleza. Vamos ficar por aqui então. Galerinha. Um grande abraço a todos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. De verdade. Tudo de melhor. Sempre. Valeu. Falou então. Até. Até mais rapaziada.